Oi meus amores bem-vindos a mais um vídeo e a diquinha de hoje é esse smiley de batata essa fofura de receita para vocês mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevesse no canal deixasse um like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa diquinha feliz que está para lá de saborosa vamos lá aqui está nossas quatro batatas médias eu vou descascar e levar para cozinhar e eu já volto tá descascadas agora vamos cortar cortadinhas vamos levar para cozinhar e eu já volto olha meus amores cozinhamos agora a gente vai amassar tá vamos lá vamos amassar bem amassadinha nossas batatas você também pode amassar com garfo tá assim fica bem mais fácil e está aqui gente as nossas batatas amassadinha e agora a gente vai deixar esfriar um pouquinho e a gente já volta então vamos dar continuidade aqui na receita a nossa batata feliz ao nosso smiley de batata vocês vão ver que bacana vamos colocar seis colheres de farinha de rosca aqui ó uma duas três quatro cinco seis mais três colheres de amido de milho uma duas três uma colher de chá de sal pimenta a gosto aí é a gosto gente não tem assim uma quantidade certa páprica vou colocar uma colher de chá vamos misturar esses ingredientes vamos misturar bem esses ingredientes misturar os ingredientes se caso tiver um pouco é a sua massa estiver um pouquinho mole você trabalha com a farinha de rosto tá olha gente essa aqui é a nossa massa agora eu vou deixar por 30 minutos na geladeira e eu já volto para mostrar para vocês como vamos terminar essa nossa receita tá bom então meus amores vocês tirei da geladeira agora a gente vai colocar aqui é coloquei um filme plástico ou um plástico filme vamos colocar aqui a nossa massa vamos colocar novamente filme plástico aqui em cima para gente trabalhar a massa tá vamos abrir a massa assim ó vamos abrir a massa assim ó com a mão mesmo gente então agora eu vou tirar aqui olha aqui que bacana que ficou vou pegar com o fundo do copo fazer nossas carinhas sorrindo então meus amores ela tem que ficar assim mais ou menos ó vamos modelar aqui fica bem bonitinha né eu já coloquei meu óleo aquecer já está bem quente vamos tirar essa parte daqui que a gente vai fazer mais né só vou mostrar aqui para vocês vou mostrar bem de pertinho então meus amores aqui eu tenho um canudinho e eu tenho um pouco de óleo e daí vamos fazer deixa eu colocar aqui que vocês vejam vou molhar o fundo aqui do meu canudinho para a gente fazer os olhinhos olha vou fazer de todos é que molhando no óleo fica bem melhor para o canudinho entrar aqui e fazer certinho então a gente já fez os olhinhos aqui eu tenho duas colheres quero que fique um pouquinho mais grossa e coloquei duas colheres uma sobre a outra tá daí a gente vai molhar também o fundo da colher olha e vamos fazer a nossa boquinha vamos ver se eu consigo fazer a nossa boquinha fazer a nossa boquinha certinha vamos fazer da outra fazer um sorrisão para vocês que bonitinho então meus amores agora a gente vai levar para fritar e eu volto para mostrar para vocês vamos lá então gente meu óleo já está bem quente olha aqui para vocês olha que bonitinho a gente vai levar para fritar vou deixar o fogo mais baixo vou fritar e fazer todos e eu venho mostrar para vocês a textura tá vocês vão super amar essa diquinha e as criançadas também né olha meus amores que bonitinho vou deixar durar mais um pouco vamos retirar olha aí ó e eu já volto para mostrar para vocês depois de todo ele fritinho tá então vamos lá oi gente fritamos todas rendeu 11 carinhas de batata feliz é uma super diquinha para a criançada olha aí ó com aquele sorriso fica muito bacana mesmo apresentar essa receita então agora a gente vai saborear e ver como é que ficou a textura das nossas carinhas felizes os nossos smile né gente então vai essa diquinha para vocês bem simples bem fácil e olha muito bacana para apresentar então vamos agora saborear vamos lá se você quiser por ketchup é o molho que você preferir vai ficar a seu critério olha meus amores ficou bem fritinho olha aqui a textura agora eu vou experimentar gente fica muito bom mesmo uma super diquinha de batata feliz gostei mesmo é dó só de cortar né mas a culinária é essa e hoje eu termino com um sorriso pra vocês olha aí fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.